e aí salve salve produtor seja bem-vindo a mais um vídeo a mais uma aula e nessa aula aqui eu vou te ensinar a criar um arp de psytrance estilão burning noise mais ou menos não peguei nenhuma referência aqui mas é mais ou menos isso aqui ó utilizando adivinha quem é exatamente o sério um então vamos lá primeira coisa que eu criei aqui foi um arp na unha eu gosto de fazer esses arpes aqui na unha e aí você cria o seu aí criativo você pode usar um arp direito também mas eu gosto de fazer o meu a mão mesmo rende mente é importante que exista variações no velocity ó que eu já vou explicar porque várias o velocity deixei bastante aleatório randomizado aqui o meu velocity porque isso vai fazer uma certa diferença então vamos para o sério vamos então e nem por sete aqui vamos ver ao nosso pressão primeira coisa que eu vou fazer essa eu vou deixar uma onda só aqui nesse oscilador neste outro oscilador aqui eu vou escolher a onda essa onda só aqui eu vou abrir um pouco as vozes dela essa outra que eu vou deixar zerada mais mono vou fechar o rend aqui da fase fechar a fase aqui também essa aqui vai ser mais com uma parte central e essa aqui mais aberto nas laterais para ficar um timbre bem completo e aí vamos habilitar um filtrão aqui eu vou colocar o bem de pés 24 abre o release o resonance drive maravilha e aí eu vou pegar aqui um lfo com a onda side pegar um side chain aqui não é side chain não vou pegar um pouco aqui eu quero que ela fique se mexendo sabe colocar aqui diminui aqui para um bar ou dois o dois está legal pode colocar na ressonância também eu vou pegar aqui essa modulação de velocity e vou colocar em alguns lugares vou colocar aqui no level para que aquele meu veloce que eu coloquei no mid lá aquelas variações funcionem bem aqui e vou colocar aqui no cutoff também assim a depender da nota a gente tem um cutoff diferente vou pegar esse lfo aqui dois colocar um para 16 vou colocar ele aqui neste level aqui também para ficar um pouco mais plug ok vamos aqui então para o sessão de efeitos vou colocar um hyperdimension uma distorção uma distorção uma distorção um tube que está legal ou um soft clip vou colocar um pouco de phaser vou colocar um pouco de phaser Um delayzão, vai ficar legal, compressor, multibanda. Um toque de reverb, colocar esse envelope aqui nesse freaker, vamos ver o que que dá. Vai ficar um pouco mais definido. Vou colocar um LFO, esse aqui no Freak, na parte do Loupéz aqui. Coisa linda! E uma outra coisa que eu vou fazer é colocar em legato aqui. Pode testar o 12 também. E aí você pode dar uma brincada aqui no Warp Mode também, colocar algumas coisas. Vou colocar um Band Paz aqui no Sol. Band Paz não, Band Menos. E aí você pode dar uma brincadeira. E aí você vai brincando aqui, escolhe outras ondas também, testa. Vê como é que fica legal aí pra você. Então é isso aí, espero que você tenha curtido esse vídeo. e a gente se vê na próxima aula. Tchau.